Olá pessoal, olá amigos, estamos aqui com esta geladeira para ser consertada. É uma geladeirinha com 280 litros, me parece ser, né? E a gente está aqui mostrando para vocês como usar esse fluxo de prata para nos ajudar a soldar. A gente tem aqui o nosso maçarico maroto aqui. Esse maçarico aqui, gente, é muito bom. A temperatura dele é fantástica, ele aquece valendo mesmo. Ele tem condições de te ajudar e muito, tá pessoal? Muito. Então, isso aqui é uma coisa boa, é uma ferramenta incrível, tá? Incrível. Até 2010 graus centígrados. Até 2010 graus de calor, cara. Isso é para derreter mesmo. Quantos graus vai o maçarico? Até 2010 graus de temperatura. É quente para valer. Agora, vamos trabalhar por aqui, tá pessoal? Por aqui. Está ali o fluxo, estou na terra aqui, tá pessoal? Estou aqui dentro do galpãozinho. A oficina lá está cheia de coisa. Não deu muito espaço. Olha a minha garrafa de 13 quilos de gás freon, né? Que é o, esse é o 34, o 134, né? Bem conhecido esse gás aí. Sempre explico para vocês que esse gás é perigoso, tá pessoal? Perigoso. Quando que esse gás é perigoso? Se você inalar ele, tá? Se você inalar esse gás é perigoso. E a galera vai me perguntar, como inalar o gás, como ele é perigoso? Gente, a pior forma de você usar esse gás, a maneira mais errada é se você queimar ele. Como que eu vou queimar o gás? Tem um jeito. Digamos que você está com uma geladeira que já está com gás. Aí você vai dessoldar aqui os canos usando fogo. Na hora que começar a vazar, vai queimar o gás. E aí vai sair uma fumaça que talvez você nem veja. Essa fumaça é praticamente fatal. Entendeu? Ele não te dá dois minutos de fumaça no nariz. Você respira em lugar fechado. Essa fumaça entrou no teu nariz. Em dois minutinhos você já não fala mais, tranca a tua garganta, te mata asfixiado. Então, por favor, não queime esse gás. Quando for fazer solda com isso aqui, que tenha gás dentro, gás desse tipo principalmente. Gente, por favor, não use queimar o gás. Abre tudo quanto é cano que corta, solta todos os canos e deixa vazar todinho. Depois que vazar, você pode soldar, fazer o que quiser. Mas nunca queime o gás. Se caso tiver um vazamento, por favor, não bota fogo. Abre o resto dos canos, porque não adianta querer soldar um vazamento quando tem gás dentro, porque não solda, o gás fica empurrando e fica vazando igual. Então, tira tudo, abre tudo, libera todo o gás e deixa sair todinho. Aí depois não tiver de gás nenhum, você pode soldar de boa, que não vai ter perigo para a sua saúde e você vai estar tranquilo e vai continuar vivinho da silva, trabalhando e cuidando da sua família e dos seus compromissos. Mas se você queimar esse gás, provavelmente é claro o risco de você não conseguir continuar a conviver com as pessoas e nem cuidar da sua família. Porque esse gás, se queimar, mata um asfixiado. Não dá tempo para nada. Tranca a garganta, é dois pulinhos, tá? Já era. Acredita em mim, eu não minto para vocês. Não engano. Tá bom, pessoal? Então, por favor, não queime esse gás. Nunca. E se for trabalhar com esse gás de preferência, procure um lugar aberto. Beleza? Vamos soldar aqui. Vamos soldar mais um pouquinho. Olá, pessoal. Então, vamos continuando nosso vídeo aqui. Agora vamos fazer uma solda nesse cano aqui do outro lado do motor. Esse é o cano. É um cano bastante importante. Então, como é que eu vou até deixar ele para a sequência? E vou passar, colocar o caninho fino aqui, tá, pessoal? E aqui eu vou tentar fazer uma sucção para tirar um pouco de umidade. Olha, pessoal. Eu vou colocar esse pedacinho de capilar, caninho fininho de cobre, um caninho ali dentro. A gente vai colocar esse caninho aqui. E vamos soldar ele aqui. Esse é o caninho para onde eu vou colocar gás. Você pode colocar também a válvula Shreide, caso cura. Mas se não quiser colocar a válvula Shreide, você pode colocar um caninho de cobre. Assim, fininho, né? Esse aqui é o 31, não parece? É o capilar 31. Aqui não precisa colocar fluxo, mas se quiser colocar um pouquinho, ajuda. Cama de cobre com cobre não precisa fluxo, só se você quiser colocar. Então, eu optei por colocar um pouquinho, porque eu estou soldando no vento. Quando você está soldando no vento, a sobra não derrete tão bem. Olha aí, o vento atrapalha bastante. Vou aumentar até a temperatura aqui, olha. Agora sim, deve ter um legal, tá? Aí, evita sempre aquecer demais de caninho fininho, beleza? Olha aí, galera. Coloquei ali, agora vamos ver como vai se comportar o nosso motor. Eu já vou ligar ele. Então, pessoal, vou colocar aqui na tomada. Para ver o comportamento com a nossa geladeira. Vamos ver? Vou colocar na tomada aqui. Motorzinho. Funcionando legal. Agora, vamos ver a pressão que está saindo daqui. Vamos ver. Vamos ver os barulhos. Aqui está o meu caminho aberto. Para mim, com pressão boa, eu tenho que fechar esse caninho aqui do filtro. Vamos fechar ele. Tá? Fechei o caninho do filtro aqui, pessoal. O caninho fino aqui, eu coloco no filtro, se é rabicho aqui. E agora, vamos ver se o ar sai aqui. Já, começou. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar tirar um pouco da umidade lá de cima. Fazendo esse tipo de pressão aqui, certo? Se eu fizer essa pressão aqui, a hora que eu soltar o dedo aqui, na realidade, é bom pressionar com uma borracha. Porque a borracha consegue segurar mais. O dedo começa a doer. E a pressão fura até a pele do seu dedo. Então, é bom uma borracha. Mas vamos soltar para ver? Olha aí. Tá vendo aí, pessoal? Essa pressão, quando eu solto, ela cai um monte de água aqui. Eu vou mostrar aqui. Eu vou pegar alguma coisa para mostrar para vocês. Um patelo, alguma coisa. Aqui tem um pedaço de plástico. Pode ver que o plástico não tem água em cima, nem sujeira. Eu vou soltar a pressão aqui. Se você for um pouco, eu derramo aqui, tá? Vamos ver. Levou até o papel embora. Olha aqui. Mas tá saindo muita água. Eu vou deixar cair no chão. Eu acho que vai dar certo. Eu acredito que vai dar. Então, eu vou soltar aqui. Vamos ver. Vou botar na mão. Eu vou ver que vai dar. Segura um pouco. E aí, você solta. Isso significa fazer vácuo, tá, pessoal? É a mesma coisa da bomba de vácuo. Olha a água na minha mão. Olha a quantidade de água. É essa água que faz a geladeira em Tupi não funcionar. Então, se você fazer vácuo desse jeito aqui, vai funcionar. Se você fizer vácuo com uma bomba de vácuo, vai funcionar. Então, quer dizer, bomba de vácuo eu tenho ali nem uso, porque eu faço a pressão desse jeito. Vai tirar a umidade de cima do congelador, né? Mas se você tiver bomba de vácuo, quer usar, melhor. Tá? Então, não precisa perder esse tempo aqui, né? Olha aí, ó. Dá uma olhada o quanto passa de coisa aqui na hora que eu solto. Você vai ver que branqueia aqui, ó. Vou colocar aqui na outra mão aqui. Tá difícil, né? Se ela dar na minha mão, eu vou, olha a água. Tá? Então, é muita sujeira que tá em cima do congelador. Isso não deixa a geladeira funcionar do jeito nenhum. Tá? Vamos fazer mais uma vez e duas. Olha aí. Parece que já tá desaparecendo a sujeira, né? Já não tá mais vindo água aqui. Vem muita água. Tem que tampar bem aqui pra deixar a pressão jogar essa água pra baixo. Tampar e depois que você pegou bastante pressão, você solta de vez. Olha aí, tá vendo? Isso aqui é pura sujeira, a água, o óleo que tá lá em cima. E se não fizer essa pressão de vácuo, você acaba tendo problemas. Você coloca gás, ela gela um pouco, começa a entupir. Gela outro pouco, volta a entupir. E tem nitrópico, o que acontece? Para de gelar, né, pessoal? Então, vamos ver. Vamos sentar de novo? Olha aí. Posso ver que tá saindo bastante sujeira daqui, né? Bastante sujeira. Vou tentar fazer mais uma vez aqui, por isso. Pra tirar um pouco mais de sujeira. Olha aqui. A sujeira que tá lá no escândalo do congelador em cima, sai tudo por aqui, ó. Vai vir. Olha aí, já não tá mais saindo do congelador, né? Diminui. Já tá bem pouco. Vou diminuir aqui, ó. Esse barulho. Tá? Tem um pouco de barulho aqui. Agora a gente vai tirar na tonalada aqui, ó. E vai ver se vai trabalhar legal. Vamos ver se entra aqui, ó. Olha aí. Aqui eu tô bem, tô. Tá batendo o caninho aí, ó. Aí não tá cabendo. Agora eu tiro na tonalada. Agora eu vou meter só daqui. Certo? Agora a gente vai soltar aqui, ó. Aumenta o grau de fogo. E pode preparar a solda ali. Nessa aqui, não é preciso colocar o fluxo, porque é cobre que encobre. Quando é cobre que encobre, não há necessidade. A não ser que você queira colocar porque a solda tem um fluxo, ela escorre melhor. Vamos lá. Vamos colocar um pouquinho de fluxo, né? Só pra galera treinar aí, né? Tem que aquecer a vareta. Tá? Primeiro esquenta ela, olha aqui, ó. E a rética é uma beleza. Quando é cobre que encobre, né? Mas eu vou colocar um pouquinho que eu falei que eu falei. Olha aqui. Esquentou a vareta, coloca o fluxo. Vai ali, ó. Não cobre de novo. Você pode ver que a solda fica perfeita quando você coloca esse fluxo. Olha aí. Agora vamos causar o vídeo um pouquinho. Olha aí, galera. Vamos encerrando o nosso vídeo. Olha aí, pessoal. A gente vai fazer a colocação de gás. Vocês estão ouvindo aí o barulho do maçarico. Mas esse barulho do maçarico, galera, eu podia tirar esse barulho. Só que eu não tirei. Eu que o pessoal aqui, o vizinho aqui, o igual, que tem muito barulho de som, muita coisa. E o YouTube não permite que a gente coloque esse tipo de som aí quando está gravando. Então, a gente tem que deixar o maçarico ligado. O maçarico faz um barulho forte. Então, ele atrapalha um pouco do som da galera aí. Então, quer dizer, eu consigo trabalhar. Agora, se eu visitar o maçarico, eu não consigo. Porque aí está cobrindo esse barulho do pessoal, né? O maçarico pode ser um barulho perturbador, mas é um barulho pernilho. Então, esse não tem problema. O problema é usar o barulho dos outros, né? Barulho diferente da minha área de serviço, né? Olha aí, pessoal. Vamos colocar o gás. E assim, se vai sair daqui, por enquanto, está sendo só ar. Mas vamos fechar o jaleiro ligado, tá, pessoal? Então, vamos colocar gás, vamos fazer o jaleiro ligado. E não desligado, certo? E depois, vamos ver se ligou. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, olha o barulho. Vamos ver. Está feito certinho. Então, o pão está ligado, tá, pessoal? Então, o pão está ligado. Vou trocar o tomado de um lado aqui. Vou colocar no lado melhor. Aí. Só um distante aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Agora vamos fazer a colocação de gás. Então, está ligado. Vamos ver se vai sair daqui. Quando começar a sair daqui, a gente fecha aqui. Fecha lá rápido e fecha aqui, tá? Vamos lá. Vamos pôr para o gás. Está ligado bem a garrafa. Pode ver que ele branquinha o cano aqui na hora. Tá? Eu vou fechar. Já deve fechar, porque o gás já deve estar indo bem rápido. E agora eu tenho que fechar esse cano assim, ó. Já está ligado aqui. Ele já tem mais um pouquinho. Vou fechar o caninho aqui. E você está ligado aqui, já fecha o caninho. Fechei. Tá? Aperte no maçanico. Depois. Primeiro você aperta no maçanico e espera. Vê se vai esquentar esse cano aqui. Se vai esquentar essa grade toda. Se vai esquentar essa grade toda, aí quer dizer que está tudo certo. Que está circulando bem o gás. Tá? Vem um calorzinho até no filtro aqui. Por final, toda ela esquenta. E aqui no filtro só fica uma temperaturazinha bem fraquinha. Um pouquinho do calor. Não pode deixar o filtro esquentar demais. Mas se vier, se quiser esquentar demais o filtro muito quente isso aqui. É dizer que você colocou muito gás. Além da quantidade. Então coloque como quantidade tranquilo. Beleza? Então agora, pessoal, eu posso encerrar o meu vídeo. Valeu? Deixa seu like. Muito obrigado. E vocês já aprenderam como cagar. Agora o que eu vou fazer? Só vou tirar daqui, ó. Tá? Só vou tirar a garrafa aqui. E apertar esse caninho aqui também. Depois eu venho aqui e coloco um pouquinho. Dessolta na pontinha do caninho e pronto. Então tá ok. Beleza? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tchau. Fui.